Muitas pessoas me perguntam, Jordão, como é que você vende na internet? Bom, eu vendo através de várias técnicas e estratégias usando um funil, funil de vendas. E o que é esse funil de vendas? Vou compartilhar com você agora o que é esse funil de vendas, como é que eu uso esse funil de vendas, como é que eu faço para vender, beleza? Não é nem um bicho de sete cabeças, na verdade é muito simples, é muito fácil e você só precisa aplicar, você só precisa ter força de vontade e coragem de poder aplicar essas estratégias, legal? Então qual é a primeira coisa que eu faço para poder começar a vender na internet? A primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu gero conteúdo informativo, legal? Conteúdo informativo, eu não fico fazendo ofertas aí no Instagram, fazendo oferta no Facebook, em grupos, no WhatsApp, em Telegram, em vídeos, review, não, apesar que vídeo review é ótimo, tá? Já até ensinei como vender através de vídeos, reviews, tô falando spam mesmo. Eu não faço isso, eu gero conteúdo informativo relacionado ao meu nicho de mercado, conteúdo direcionado para o meu avatar. Quem é o meu avatar? São pessoas que querem empreender na internet, trabalhando como afiliado ou infoprodutor, são afiliados também, que já estão trabalhando aí, que estão iniciando e querem melhorar as suas vendas, querem aprender técnicas e estratégias de vendas. Então o que eu faço? Eu gero um conteúdo, um conteúdo informativo, explicando, compartilhando alguma técnica, alguma estratégia que eu mesmo uso no meu negócio para poder ajudar essas pessoas, beleza? Então é a primeira coisa. E onde eu gero esse conteúdo? Onde é que você disponibiliza esse conteúdo? Cara, eu disponibilizo esse conteúdo em vários lugares. Por exemplo, esse conteúdo aqui no Instagram é um desses conteúdos, um conteúdo informativo, beleza? É um conteúdo para poder ajudar com dicas, informações importantes para poder ajudar esse meu avatar. Eu disponibilizo aqui no Instagram, em texto, em imagem, em vídeo. Disponibilizo também no Facebook, nos grupos do Facebook, não é spam, tá? Conteúdo informativo não é spam. Na fanpage, no meu perfil. No meu canal do YouTube lá, cara, tem centenas e centenas de vídeos, muitos vídeos de vários formatos, de técnicas e estratégias, de vários métodos para poder gerar tráfego e conversão. Tráfego, lembra que eu já falei? Tráfego, atrair pessoas, conversão, técnica de copyright para poder vender, fazer a venda, beleza? Então, eu gero nesses canais, no Telegram, no WhatsApp, no blog. Eu tenho meu blog, Rentabilização, não sei se você conhece. Se não conhece, digita aí, rentabilização.com. Tem lá uns artigos maravilhosos explicando, compartilhando dicas. Então, eu gero esse conteúdo nas redes sociais, nas mídias, nos anúncios. Aí, o que é que eu faço? Ao invés de eu simplesmente anunciar algo na internet, no Facebook, no Google, eu simplesmente anuncio esse próprio conteúdo. Então, eu gero o conteúdo e impulsiono ele. Eu falo para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para o Google, olha, mostra para mais pessoas esse conteúdo. É o primeiro passo, é gerar conteúdo. E, infelizmente, eu sei que, cara, a maioria das pessoas não querem gerar conteúdo, porque dá trabalho. Dá trabalho, cara. Realmente dá trabalho. A maioria das pessoas, elas querem vender, elas querem ganhar dinheiro. E, cara, só que não é assim que funciona, infelizmente. Tem que trabalhar antes. Não existe vitória sem luta. A luta é você gerar conteúdo, você trabalhar todos os dias aí, na sua casa, no seu escritório, na rua aí, com o seu computador, onde você estiver aí, né? Trabalhando online, você pode trabalhar de qualquer lugar. Mas você tem que trabalhar. Gerar conteúdo em texto, em vídeo, em imagem, né? Em áudio, para poder ajudar, de alguma forma, o teu avatar. Ajudar, ajudar verdadeiramente. Legal? Esse é o primeiro passo, é você gerar conteúdo. Tá bom? O segundo passo, o que eu faço para poder, depois que eu gero o conteúdo? Depois que eu gero o conteúdo, eu atraio essas pessoas, sempre eu faço uma chamada para a ação, nos conteúdos. Sempre. Eu atraio essas pessoas para onde? Para uma página de venda, para poder vender o produto? Outro, obviamente não. Eu atraio essas pessoas para uma área de engajamento. Uma área onde eu possa me comunicar ali somente com ela. Beleza? Onde ela não tenha distração. Por exemplo, aqui no Instagram, cara, são milhões de feeds aqui, milhões de conteúdo. Então, dificilmente a pessoa vai prestar muita atenção no que eu estou falando. No YouTube também, no Facebook, também são muitos conteúdos. Mas, eu atraio essas pessoas para uma lista de e-mail. Exatamente. Eu coloco essas pessoas todas em uma lista de e-mail. Simples assim. Uma lista de e-mail. E aí, através desse e-mail, o que acontece? Então, ali, eu tenho muito mais chance de me comunicar diretamente com essas pessoas. Ah, Jadão, pode ser uma lista no Telegram? Claro que pode ser uma lista. Pode ser um grupo no Telegram, perfeito. Pode ser um grupo no WhatsApp? Uma lista de transmissão no WhatsApp? Obviamente. Claro que pode. Pode ser lá uma lista de um message do Facebook, usando um moneychat? Claro que pode. O importante é você trazer essas pessoas que estão consumindo o seu conteúdo nas mídias sociais, nas redes, no blog, para uma área de engajamento, onde você vai se conectar mais diretamente com ela. Beleza? Uma vez que você se conectou com ela, o que você vai fazer? Você já gerou conteúdo gratuito na internet? Já atraiu a atenção dessas pessoas? As pessoas, claro, obviamente, sempre usando técnicas de copyright, persuasão. Sem técnicas de copyright, sem persuasão. Cara, as pessoas não vão prestar atenção no que você tem a dizer, que você tem a falar. De repente, o seu conteúdo é maravilhoso. Só que como você não conseguiu chamar a atenção dela, não conseguiu usar copy, não conseguiu persuadir ela a continuar assistindo o seu vídeo, lendo o seu artigo, lendo o seu post. Cara, você não vai conseguir vender. Então, você precisa. O primeiro, eu diria assim, que o requisito principal, cara, principal para você fazer vendas, atrair as pessoas e fazer vendas, é você conhecer copywriters. Se você não conhece copywriters, você precisa aprender de qualquer jeito aí. Ou gratuito na internet, ou através de blogs, ou através de vídeos no YouTube, ou através de e-books gratuitos, ou através de e-books pagos, como por exemplo, o e-book Copywriting, que ensina passo a passo, já tem mais de 15 mil empreendedores aplicando essas técnicas. Ou através de curso de copyright, ou através de formação de copyright. Você tem que aprender copyright de qualquer jeito. Porque o copyright é o que faz a coisa acontecer. Beleza? É com o copyright que você consegue atrair as pessoas, chamar a atenção dela, atrair elas para a sua área de engajamento. É com o copyright que você consegue persuadir essa pessoa a clicar nos seus vídeos, a dar like, a compartilhar, a deixar comentário, a se inscrever na sua lista, a comprar o seu produto. É com o copyright. O copyright está em tudo, cara. Em tudo que você for fazer na internet, em tudo. Na internet e fora da internet também. Beleza? É copyright. Então é uma técnica obrigatória para qualquer empreendedor, seja ele físico ou digital. Beleza? Mas voltando, uma vez que você atraiu as pessoas nas redes sociais com conteúdo informativo, trouxe ela para uma área de engajamento, o que você vai fazer? Você vai simplesmente nutrir essa pessoa de conteúdo. Que tipo de conteúdo, Jordão? Mas eu já estou dando conteúdo informativo na internet. Eu vou dar mais conteúdo? Você pode dar mais conteúdo para poder gerar conexão com essa pessoa. Só que o conteúdo que você vai dar para essas pessoas, para esses seus leads, através de uma sequência de e-mail, uma sequência automática, que você pode configurar automaticamente. Por exemplo, a minha sequência tem 360 e-mails. Falta configurar só mais 5 e-mails para poder fechar o ano. Então eu mando e-mail o ano inteiro para a pessoa. Um e-mail por dia. Um e-mail persuasivo. Um e-mail com técnica de copyright. Legal? Você vai simplesmente provar através do e-mail que o seu produto, o produto que você promove, o serviço que você vende, não sei, ele é, ele vai, ele funciona para outras pessoas, ele já funcionou, você vai mostrar a prova que ele funciona, porque a pessoa está interessada naquilo. Entendeu? Ela está interessada naquela, ela tem um problema, ela quer resolver esse problema. Você tem a solução. O que você vai fazer? Você simplesmente não vai falar, isso aqui é bom. Não. Você vai simplesmente provar. Provar. E como é que você prova? Você prova mostrando depoimentos. Simples assim. Olha, o fulano, ele estava iniciando. E aí, ele aplicou essa técnica que eu ensinei nesse curso, nesse livro, nessa mentoria. Olha aqui o resultado dele. Você está provando. Você está provando que você gera resultado, que o seu cliente gera resultado. Legal? Você está provando. Ah, Jadão, mas eu não sou infoprodutor, eu sou afiliado. Como é que eu faço isso aí? Cara, simplesmente você mostra resultado das pessoas que compraram aquele produto. Simples assim, Jadão, mas eu não estou gerando resultado. Estou começando agora, sou iniciante. Você não precisa mostrar o seu resultado. Você não precisa mentir. Tem muita gente aí na internet que mente, que pega print, pega vídeo dos outros aí para poder falar que vende, falar que é bom, falar que é isso, que é aquilo outro, para poder convencer a pessoa a comprar. Isso é mentira. Isso aí não funciona. Isso é papo furado. O que você tem que fazer se você não tem resultado? Você tem que mostrar que outras pessoas aplicaram isso. Eu estou aplicando. Pode ser até sincero. Pode ser 100% sincero para falar assim, olha, eu estou começando a aplicar essa estratégia. Por quê? Essa técnica, esse curso, enfim, essa mentoria. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas gerar resultados. Eu tenho certeza que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, mais cedo ou mais tarde, daqui a um mês, eu vou estar gerando os mesmos resultados do fulano, do ciclano, do beltono. Você vai mostrar para a pessoa que o produto funciona e funciona para ela também. Você vai mostrar cases parecidos com a pessoa. Essa pessoa estava começando e gerou resultado. Olha, aquela ali, ela trabalha com o nicho de, sei lá, emagrecimento, gerou resultado. Aquela ali não tinha tempo, mas aí ela fez tantas horas por dia e conseguiu gerar esse resultado. Aquela outra lá, ela trabalhava e só podia fazer à noite. E aí gerou resultado. Você vai provar que as pessoas conseguem gerar resultado após aplicar alguma técnica, estratégia, mentoria, curso, livro que você está oferecendo. Beleza? Você vai provar. Porque aí você vai fazer as pessoas comprarem. vai fazer elas confiar em você. Você está provando, você está mostrando. Então, por exemplo, eu tenho uma dor. Presta atenção nessa analogia. Eu tenho uma dor. Poxa, estou com uma dor. Caramba, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu paro de sentir dor? Aí chega uma pessoa para mim e fala, Jordão, olha, tinha umas 50 pessoas que estavam com esse mesmo problema seu. Sabe o que eles fizeram? Eles tomaram aquele remédio ali. Olha, todos eles ficaram bons. Todos eles estão ótimos. O que é que eu vou fazer? Cara, eu vou tomar o remédio. Porque eu vi que muitas pessoas tomaram o remédio e ficaram boas. Entendeu? Então, eu vou resolver o meu problema. Beleza? Agora, se a pessoa chegar para mim assim e falar, olha, Jordão, faz o seguinte. Está com essa dor aí? Toma esse remédio aqui. Ele vai funcionar para você. Qual é a prova que a pessoa tem que aquele remédio vai funcionar para mim? Você acha que eu vou tomar o remédio? De forma alguma. Como assim tomar esse remédio? Quem falou que esse remédio é bom? Qual é a prova que isso aí funciona? Você entende? Então, você só precisa quebrar as objeções através de sequências de e-mail. Então, você gera um conteúdo. É o funil mais simples, mais básico que existe para você conseguir vender. Eu sei que existem várias técnicas para poder vender. Eu mesmo ensino três técnicas para poder vender, só que é meio marketing, sem gerar conteúdo, sem nada. Técnicas para vender com lançamentos, só fazendo lançamento. Técnicas para vender só com anúncios no Google, anúncios no Facebook. Técnicas para vender só com Instagram. Eu sei que existe. Existe. Legal. É bom. É válido. Legal. Só que o seguinte. Você precisa de um funil. Você pode ter o seu funil funcionando ali no automático, que nem eu faça. Gera o conteúdo. Traga para a área de engajamento. Usa ali a persuasão, técnicas corporais, para poder nutrir a pessoa e provar que o meu produto, o meu serviço, algo que eu estou promovendo, funciona e eu vendo. E eu posso, além disso, usar técnicas de Facebook, técnicas de anúncios, técnicas de Instagram, lançamento, paralelamente a isso. Você entendeu? Você não precisa largar isso para poder começar outras coisas. Porque é o básico que funciona. Beleza? E assim você consegue vender. E quando você vende para a pessoa, olha que interessante, quando você vende para a pessoa através do e-mail marketing, o que vai acontecer? Você vai ter o contato dela. Se o produtor não configurou para você ter o contato, você tem que entrar em contato com o produtor para que ele configure para você ter o e-mail da pessoa, porque você que vendeu para ela. A partir do momento que você vendeu para ela um conteúdo, um curso, um produto, um serviço que realmente ajude aquela pessoa, de verdade, que gere valor na vida daquela pessoa, cara, as portas se abrem, porque ela vai querer comprar novamente. Quando você oferecer algo, ela sabe, poxa, o Jordão me ofereceu esse produto, me ajudou para caramba, vai me oferecer esse outro, com certeza isso aí vai me ajudar. Porque tudo que ele oferece, me ajuda. Você entende? Então você vai vender várias vezes, porque você vai ter aquela sua lista, a base de clientes. Você vai ter uma lista de leads e uma lista de clientes, pessoas que já compraram de você. E aí você pode vender produto de terceiros, ou pode vender o seu próprio produto, você pode criar, lançar o seu próprio produto, como eu já fiz. Eu comecei a trabalhar como afiliado, vendia bastante como afiliado, lancei meu próprio produto, vendo meu próprio produto e vendo o produto como afiliado, de parceiros. Então é bem simples, não tem frescura, não tem, sabe? Só que você tem que fazer isso todo dia, você tem que fazer isso todo dia, você tem que levar a informação para as pessoas todo dia, você tem que realmente colocar a mão na massa, a mão na massa. Quando você impulsiona, quando você coloca dinheiro, claro, você vai gerar mais tráfego, com certeza vai acelerar esse processo. Agora, quando você vai ficar só no orgânico, sem gerar tráfego, vai demorar um pouco mais, porque você vai atingir poucas pessoas e poucas pessoas vão entrar na sua lista, então o processo vai ser mais lento. Mas, de qualquer jeito, ele vai funcionar no longo prazo. Legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixa um like, compartilha esse conteúdo aí, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão iniciando, fazendo spam, tentando vender de qualquer jeito, se assistirem esse vídeo e começar a aplicar essas estratégias, com certeza vai começar a vender todos os dias. Um abraço e até o próximo vídeo.